Olá, amantes criativas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um pedacinho do meu dashboard de produtividade que me pediram para explicar em alguns comentários aqui de outros vídeos do canal. Eu vou explicar como ele funciona, principalmente porque eu acho que vai ser um vídeo mais rápido e como vocês podem perceber, minha garganta não está colaborando muito comigo para esse vídeo. Então, vamos lá para eu poder descansar isso aqui para os nossos próximos vídeos. E essa parte que eu quero mostrar para vocês é justamente a minha parte de bosses aqui. Como vocês sabem, se não sabem ficaram sabendo agora, o meu sistema de produtividade é um sistema gamificado que passou por diversas iterações ao longo do tempo. Eu tenho, inclusive, uma playlist chamada de gamificação aqui no meu canal. Você pode dar uma olhada onde eu passo. Durante vários vídeos eu mostro os diferentes formatos que esse meu sistema gamificado já tomou e eu também conto como eu simplifiquei ou compliquei, que às vezes a gente precisa complicar um pouquinho. Às vezes simplifica, às vezes não. Mas como eu modifiquei esse sistema para ir encaixando nas diferentes fases aí pelas quais eu passei desde que eu fui lançando esses vídeos, tá? E esse aqui vai ser um desses vídeos nessa playlist. Só que esse aqui vai para essa parte específica, que é a parte dos bosses, dos bosses, dos chefões. O que é que são esses chefões? São as coisas tipicamente emocionais, tá? Que às vezes me impedem de fazer alguma coisa, de ser produtiva de fato. E vocês sabem, vocês provavelmente já passaram por isso, de se sentir ansioso, de procrastinar, de estar tão nervoso que você não consegue focar em alguma coisa. Enfim, enfim, enfim. Às vezes você está empolgado demais e as coisas não saem. Se planeja, planeja, planeja e não saem. Isso também não é bom não, tá? Então são só emoções ruins. Às vezes uma sobrecarga de emoções boas também pode causar probleminhas aí de procrastinação e produtividade. Então, é para isso que serve esse bosses aqui. E com o tempo você vai ficando melhor nisso. Eu sei que eu certamente fiquei melhor nisso. Em identificar que eu estou procrastinando, que eu estou... Vou usar a palavra preguiçosa, por exemplo, não gostar da palavra preguiça. Estou procrastinando, ou que estou muito ansiosa, ou que estou extremamente empolgada com alguma coisa. E aí eu estou planejando, 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 pegando ferramentas, fazendo um monte de coisa, mas nada efetivamente ali ao ponto. Então, com essa experiência eu criei esses monstrinhos. Inclusive tem um vídeo, um dos mais antigos aqui do canal, em que eu mostro eu criando a maioria desses monstrinhos, né? Passaram por iterações e eu criei novos e modifiquei cores, enfim. Mas aí eu mostro como eu criei cada um deles para refletir um pedaço da minha personalidade emocional, partes emocionais. Então, eu tenho esse aqui que é o bichinho zangado, eu tenho o que é o bichinho controlador, eu tenho o que é o bichinho empolgado, o que é o bichinho meio que carente, né? Que necessita de aprovação, eu tenho o assustado. Então, eu tenho várias partes aí emocionais que interferem às vezes na nossa produtividade. E como é que eu uso esse dashboard propriamente? Bom, eu tenho todos eles aqui, né? E se são todos eles, eu consegui simplificar eles em 15, e aí alguns deles apresentam mais de uma emoção, né? Umas situações específicas, enfim. E o que eu fiz foi meio que copiar e apagar algumas coisas aqui, isso é uma cópia, para eu mostrar para vocês uma versão sem muitas informações pessoais, mas eu vou explicar exatamente como é que ela funciona, tá? Eu criei duas visualizações aqui, eu tenho essa dos quadrinhos onde eu consigo ver eles, né? E eu já me acostumei com eles e eu sei o que cada um representa. Antes que me perguntem, tá? Eu vou lançar isso aqui como um template. Não agora, tá? Vai ser um template premium. Tudo isso aqui, não só os bosses, mas as áreas, todo esse meu novo sistema gamificado. Vai ser um template premium, que vai sair, eventualmente, um pouquinho de paciência, vai sair. E aí vocês vão poder usar isso aqui. Você pode trocar a imagem, pegar uma imagem no Google, no Pinterest. Em qualquer lugar, pegar um monstro aqui para você representar aquilo, criar novas emoções aqui e pronto. Então, eu tenho essa aqui a visualização dele e tenho o data onde eu tenho algumas coisas preenchidas que eu acho que eu não apaguei. É, eu só deixei as fotinhos e os nomes para mostrar para vocês, mas eu tenho todos os itens aqui que eu vou passar por eles para dizer. Então, tem o título aqui, né? Tem o iconezinho com as fotinhas deles. O nome deles tem o... Aliás, o nome está aqui no título. Esse aqui é o ID, né? Então, o angue é o ansioso, o tec é o pessimista, o teo é o assustado, o cru é o procrastinador, enfim. Tem o hater, o comparador, o controlador, o conformista, o self-doubt, tipo, você duvidar de si mesmo, duvidar das suas... É... Ai, a gente tem um termo para isso que agora... Fugiu da cabeça. Fugiu da cabeça, não vou lembrar. Sabe quando você se sabota, você acha que você não é grande coisa, mas você tem suas qualidades, as pessoas apontam isso, mas você acha que elas estão erradas. Eu esqueci o termo. Se você sabe o termo, põe aí embaixo. Se eu lembrar, eu falo aqui daqui ao final do vídeo. E aqui eu coloquei emoções que geralmente eu associo a esse estado aqui. Quando eu estou ansiosa, o que é que eu associo a esse estado? Então, eu botei aqui algumas. Ansiosa, sobrecarregada, preocupada. No pessimista, eu botei pessimista. Negativa, no assustado, eu botei assustada, confusa, nervosa, preocupada. Então, algumas dessas emoções se repetem de um para o outro, eu acho. E quando eu vou percebendo que em uma situação eu estou sentindo alguma coisa, eu venho aqui e ponho ela. Por que eu tenho isso aqui? Porque quando eu venho aqui no meu bosses, eu tenho esse filtro aqui. Então, eu venho aqui, né? Faço a minha reflexão. O que está acontecendo comigo? Eu estou me sentindo, para mim, o mais comum é ansiosa. Estou me sentindo ansiosa. Eu clico aqui e ele me diz qual é o monstrinho da ansiedade, tá? E aí eu clico aqui e ele vai aparecer aqui a paginazinha desse monstrinho, tá? Que são os dados que você tem aqui nessa tabelinha também. Nós vamos para a página dele que é mais legal de ver, tá? Então, eu tenho as informações aqui. Ignore essa caixinha aqui. Isso era para um filtro que eu estava tentando desenvolver, mas não desenvolvi ainda. Então, ele ainda está em teste. Mas aí eu tenho o avatar dele, né? A imagenzinha. O ID, que seria meio que a situação, né? Ele é o ansioso. E aí a equação, ela aqui só junta uma coisa na outra e o ANG, o ansioso. Tenho as minhas tags, que são as emoções que eu tenho associado a ele, que é para eu fazer o meu filtro. E aí eu tenho os ataques e contra-ataques, né? Que são os moves e encounter moves. Os ataques, eu geralmente coloco aqui o que que acontece que me dá gatilho para essa situação. Então, pode ser alguma coisa no trabalho, pode ser alguma coisa na família, pode ser alguma coisa nos amigos. Por exemplo, eu tenho ansiedade social, eu sou extremamente introvertida, mesmo que tenha gente que ache que não, principalmente quem assiste esses vídeos, acha que não, mas eu sou extremamente introvertida e eu tenho sérios problemas de estar em situações sociais. É um ponto em que às vezes eu, às vezes não, sempre, quase sempre, eu me saboto de situações sociais ou eu crio uma desculpa para não estar em situações sociais porque eu sei que eu vou sentir essa ansiedade e vai ser horrível e eu vou querer, tipo, simplesmente sair voando de rá. Então, eu tenho muito isso e aí eu ponho em game. Sei lá, às vezes eu sou convidada para uma festa ou um encontro ou um evento social ou alguma coisa assim e eu começo a sentir essa ansiedade. Então, eu posso pôr aqui, sei lá, evento, botar aqui de exemplo para vocês. E aí vai variar de pessoa para pessoa, né? Então, evento, social, você pode até botar uns nomes significados. Em alguns deles, eu paro e deixo as engrenagenzinhas aqui rodarem e eu boto o nome gamificado e tal, um nome meio fantasy, sabe? Tipo, sei lá, um livro de Harry Potter, tem nomes malucos ali, eu invento os meus nomes malucos aqui também quando é um negócio meio gamificado. E aí eu tenho os meus counter moves. Quais são os meus counter moves? Por exemplo, nesse caso do evento social, poderia ser convidar alguém para ir comigo, para eu ter uma companhia, para eu ter alguém ali em quem eu me segurasse, eu começo a ter algum tipo de, sentir algum tipo de ansiedade, começar a sentir algum tipo de pânico que às vezes acontece, às vezes uma situação e parece, pode parecer estupidez para algumas pessoas, mas é muito desagradável, muito desagradável às vezes estar numa situação social. Mas enfim, e aí eu ponho aqui o que são essas coisas, esses contra-ataques, como é que eu posso combater isso aí para não deixar isso me impedir de viver a vida, de fazer as coisas. Então pode ser convidar alguém para ir comigo, pode ser eu definir que eu vou ficar lá por 30 minutos ou uma hora e depois disso eu tenho, eu me dou a permissão de dar uma desculpa para sair porque eu eu estabeleci a minha presença, eu conversei com as pessoas e tal. Eu estou dando esse exemplo, mas tem várias outras situações, tem vários outros ataques com os quais eu posso trabalhar. E aí eu ponho contra-ataques aqui e aí quando eu estiver me sentindo em uma dessas situações, quando eu identificar que eu estou com algum desses gatilhos, o que eu posso fazer também, lembra que tudo no Notion tem essa lupinha aqui. Então, se eu não quiser fazer a minha pesquisa pelos meus filtros, vamos limpar o filtro, se eu não quiser fazer pelo filtro, eu quiser procurar eu procurar pelo efeito social, procurar por exemplo, deixa eu tentar lembrar de um negócio aqui agora para dar a desenho para vocês. Assim, achei um projeto, achei um hobby novo, achei uma coisa muito legal e eu estou super empolgada e eu estou pegando material, pagando, baixando material, fazendo um monte de coisa, mas eu não estou parando para ler, eu não estou parando para executar aquele hobby ou aquele projeto criativo. Então, tipo assim, estou muito empolgada, está sendo muito bom, mas eu não estou agindo naquilo. Então, geralmente é esse monstrinho aqui que é o empolgado. Aí eu tenho, eu posso pesquisar aqui, um novo hobby, um novo projeto criativo, porque eu vou ter ele lá na minha base de dados e aí eu, ele vai me dar quais são os monstrinhos que tem alguma coisa compatível com aquilo, se eu botar evento aqui e eu tiver mais de um monstrinho, além da ansiedade, vamos dizer que eu tenha também o medo associado a essa questão de estar em um evento ou eu tenha a parte de comparação e eu vou ter esse gatilho, esse ataque na descrição de ataque de vários monstrinhos. E aí eu ponho aqui e ele vai me dar quais são esses monstrinhos que tem isso e eu posso entrar em cada um e ver quais são os contra-ataques que eu tipicamente uso para combater esse monstrinho aí. E aí eu trabalho dessa forma. Isso é uma base de dados que é solta, ela faz parte do meu sistema gamificado, mas ela é solta, ela é algo à parte. Ela está só aqui dentro, mas ela não é conectada com os mapas necessariamente, ela não é conectada com a tarefa, não é conectada com nada. É um negócio de eu parar e, ok, eu estou enfrentando esse combate. Para quem joga RPG aí, para quem curte videogames, eu estou nesse combate. O que é que eu faço? Eu venho aqui, isso aqui vira meio que o meu manual pessoal de instruções, tá? Então, é assim que funciona esse aqui, essa base de dados e esse daqui, essa visualização eu tenho só porque a tabela é mais fácil de preencher todas as coisas de um para o outro e se eu quiser copiar alguma coisa, eu consigo copiar e colar direto no outro sem ficar abrindo um quadrinho, outro quadrinho e por aí vai, né? Então, eu tenho isso daqui aqui, tá? Esse é um vídeo mais leve, me digam o que vocês acharam, me digam se vocês gostaram dessa ferramenta e vocês podem até implementar, como eu falei, não está ligado a nada, não tem nenhum tipo de equação super fantástica, nem nada, você pode implementar isso com uma tabela simples no Notion, você pode seguir outros tutoriais meus, vai na playlist de Notion, tem alguns em que eu crio sistemas do zero, então eu mostro como você trabalha com tabelas, com galerias, com várias coisas, você pode criar essa daqui como seu projetinho lá do vídeo e estabelecer os seus próprios bosses, né? o seu próprio manual pessoal de como vencer os desafios aí emocionais que podem aparecer. Isso aqui não precisa ser só para emocional, tá? Porque é algo que é mais importante para mim, mas você pode botar algum desafio mais físico, se você tem uma limitação e você sente que isso às vezes entra na sua cabeça e você não consegue sair daquilo, põe ali, olha, eu tenho dificuldade de fazer tal coisa e essa dificuldade geralmente dificulta você de pedir ajuda também, se tem vergonha, você pode botar nos seus contra-ataques, não ter vergonha de falar com fulano ou procurar um amigo ou falar com minha mãe, meu pai, meu irmão para me ajudar nessa coisa que eu não consigo fazer sozinha, que eu tenho dificuldade, tá? Então pode ser coisas físicas também, para mim é muito emocional aqui, mas você pode usar para qualquer área, né? São os chefões da sua vida, como é que você vence esses chefões? você põe aí nessa tabela. Eu espero que vocês tenham curtido, comenta aí embaixo, vamos lá, votar a discussão, se quiser desabafar também, a gente desabafa das dificuldades emocionais, psicológicas que a gente passa naturalmente, principalmente nos últimos anos, com certeza que todo mundo passou por várias, e curta um vídeo, se vocês quiserem também, se souberem de alguém que vai se beneficiar dessa mensagem, disso aqui, manda esse vídeo para essa pessoa, compartilha e ajuda a espalhar essa mensagem aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo, e até lá, mantenham-se criativas. Tchau!